Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Butiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O veículo do Conselho Tutelar de Itapes foi apedrejado enquanto atendia uma ocorrência no bairro Arroiteixeira na madrugada desta sexta-feira, 14 de setembro. Conforme as informações, um adolescente atirou um tijolo contra o veículo no momento em que uma conselheira entrava no automóvel. Felizmente, ninguém ficou ferido. A ocorrência de dano ao patrimônio público foi registrada na Delegacia de Polícia de Camacuã e o caso será acompanhado pela Delegacia de Itapes.